Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui e hoje eu vou estar ensinando pra vocês como tá conseguindo aqui o estilo de espada 1SS ou Fenix Style aqui no Pixel Piece. Mas é isso, ficou curioso? Então bora que o vídeo de hoje tá muito bom, bora lá. Bom pessoal, bora lá então, finalmente vou estar ensinando pra vocês como é que faz pra conseguir esse estilo de espada, tá? Que por sinal, fica logo de começo dito, ele é muito bom, tá cara? E eu tô bem aceso pra testar ele porque até então, mesmo desde a época que eu era teste, o jogo não tinha lançado ainda, eu nunca tinha utilizado e muito menos vi vídeo dele, então cara, é uma parada nova pra mim, sabe? Não vai ter showcase nesse vídeo possivelmente ainda, eu tô pensando enquanto eu gravo ele porque demora pra pegar maestria. Pra você ter noção, a Black Lag, a minha maestria resistou algumas vezes, então até então eu não consegui todos os golpes, pra você ter noção. Então, possivelmente vai sair o showcase completo lá no TikTok ou algo do tipo, tá? Que por sinal, segue meu TikTok lá, pra quem não segue, vai lá, você vai ser muito bem-vindo, tem bastante conteúdo de Pixel Piece e esse por diante lá, ok? Mas bora lá pessoal, eu só queria dar um aviso rápido pra vocês que é o seguinte, tá? Você pode pular se quiser esse aviso, porém eu recomendo que escute ele porque ele é bem importante porque é relacionado ao Pixel Piece, tá? Que bom, eu vi muita gente comentando pra mim gravar algum vídeo de tier list e também gravando pra pegar, no caso, ensinando como é que pega alguns itens. E eu vou fazer isso, tá? Eu pretendo trazer showcase, tier list e esse tipo de coisa, só que o próximo vídeo possivelmente é um dos próximos, tá? Vai ser de haki, no caso, eu vou ter que fretar um boss que tem lá que é o Gorilla, tá? Que vocês vão ver, o Ancient Gorilla, se não me engano, o negócio é o nome dele. E, bom, eu vou também, obviamente, mostrar como é que pega os itens, vou mostrar como é que pega as espadas. A espada vai demorar um pouco porque tem uma outra que, se não me engano, não tá pronta, tá? E também vai ter vídeo da Yoro, tá, rapaziada? Fica logo esse spoiler aqui, ok? Então, fica de olho no canal que vai ter bastante conteúdo de Pixel Piece. E outra coisa também, pessoal, se eu te ajudei, lembrem, tá, de se inscrever e ativar o sinho, tá? Pra você que é novo, obviamente, seja muito bem-vindo, tá? Eu espero que eu consiga te ajudar de fato. Lembrem também de deixar o like e compartilhar esse vídeo, isso ajuda muito, tá? E, caso você puder, no caso, deixa um comentário aí também, ajuda muito no alcance, no engajamento do vídeo, ok? E, dependendo do que seja, pode ser alguma pergunta, pode ser alguma hashtag, até pedindo salvo e falar que você foi o primeiro. Pode parecer que não, mas ajuda muito, ok? Muito obrigado, rapaziada. Mas, bora lá, então, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que estar cientes logo de cara é que é o seguinte. Pra gente conseguir aqui o estilo de espada, a gente vai precisar de 2k e 400, ok, rapaziada? De dinheiro, então, basicamente, farm isso aí. Se você utilizar os códigos que já foram passados, você já vai ter essa quantia, possivelmente. Até por isso que eu tô passando a localização logo aqui da primeira ilha, no caso, que a gente tá aqui na primeira ilha. A gente vai direto dela lá pra próxima, tá? Porque, cara, possivelmente muita gente vai querer pegar logo de primeira, porque, além de você ter a quantia logo, né? Se você utilizar os códigos, vale muito a pena, tá? Porque você já vai aproveitando pra farmar um pouco da maestria do estilo, tá? Então, bom, a gente vai para Siru Island, tá? No caso, a Sirupe Island, no caso, não é o nome dessa ilha. Então, eu coloco aqui, no caso, o nosso triciclo, acho que seria esse o nome, tá? Do nosso dirigível. E bora lá, rapidinho. Eu já volto com vocês, rapaziada. Ok, pessoal. Pessoal, chegamos aqui. A gente vai estar dando agora a volta aqui na ilha, porque esse NPC, ele fica numa caverna, tá, rapaziada? Lembrando que, antes de eu postar esse vídeo, já postei o do Guepo, tá? Então, pra quem não sabe como pegar, até recomendo que vejam, tá? O vídeo ficou bem curto, então vejam lá, se possível, tá? Mas, basicamente, vai ter que pegar aqui e dar a volta na ilha, porque a caverna, ela não é tão discreta, tá? Só que eu acho que ela fica mais atrás da ilha, se eu não me engano, lá pro lado aqui. É exatamente bem ali, tá lá a caverna, tá? Então, a gente vai querer pegar. Bora pro solo aqui, obviamente, né? Tava andando pela água, porque é um pouquinho mais rápido, tá, rapaziada? Mas, bora lá, então. Entrando aqui, a gente vai ter essa caverna. Eu vou até deixar, no caso, aqui, a minha moto. Eu vou chamar de moto, tá, cara? Lá fora. E bora pegar aqui e lá vai ter o NPC, tá? O NPC, se eu não me engano, chama Fênix, tá? Ou algo do tipo, assim. Então, bora lá. A gente vai estar falando com ele, pessoal. É Furi ou é Fênix? Eu não sei. Eu acho que é Furi, no caso, tá o nome dele. Ele vai estar pegando aqui e, no caso, falando aqui com a gente, né? E ele vai mencionar, se a gente quer, no caso, aprender aqui esse estilo de espada. Pro 2k e 400. A gente vai falar aqui, obviamente. E agora a gente tem aqui o estilo de espada, tá, rapaziada? Que, se eu não me engano, ele substituiu, obviamente, a Black Lag, tá, rapaziada? Então, eu vou até tirar aqui. Eu, sem querer, coloquei isso aqui. Mas, beleza. Tira aqui agora. E pra gente pegar e utilizar esse estilo, se eu não me engano, vai ter só essa espada, realmente, que é a Shark Catan. Se eu não me engano, não dá pra utilizar com o Tetris, tá aqui, ó? Na verdade, dá assim. A única katana que eu não tô conseguindo utilizar é com essa daqui, tá? Até pegar aqui e desequipar pra ver se dá. Exatamente. Não dá pra utilizar com ela, infelizmente, tá? Mas tem uma aqui, que, no caso, é a Shark Catan. Bora equipar ela aqui rapidão, tá? Então, aparentemente, qualquer outra katana. Eu tenho a testar clássica. Exatamente. Qualquer outra katana funciona, aparentemente, tá, rapaziada? Então, pega aqui. Shark Catan. Tá, equipar ela. E a gente vai ter aqui o total de 4 ataques, gente. Pra obter todos, a gente vai ter que, obviamente, alcançar 80 de maestria. Cara, isso é muita coisa, velho. Bora só mostrar, pelo menos, o primeiro golpe aqui pra vocês, que é esse aqui, que é o Pão de Roux. Acho que é seu nome, né? Que é esse golpe bem aqui. Cara, que da hora, na moral, velho. É muito, muito massa, mano. E é aquilo lá, rapaziada. Eu gosto muito desse 1SS, tá? Eu já tinha visto ele no Trello, sendo bem sério com vocês, tá? E, aparentemente, ele é muito bom, tá? É longo alcance, assim por diante. A Black Lag é aquela parada, né, rapaziada? É de curto alcance pra você quiser usar ela, tá? Então, acaba que o 1SS acaba sendo um pouquinho mais versátil, assim por diante, tá? E até um pouco mais fácil de jogar, aparentemente. Mas agora, pessoal, que você tem o 1SS, não tem mais muito segredo. Basta você upar a maestria que você vai ter todos os golpes aqui desse estilo de espada, ok? Não precisa mais você comprar nada naquele NPC, beleza? Novamente, deixando claro, pessoal, que se vocês quiserem, eu trago o showcase aqui no canal. Tanto dele, tanto da Black Lag, porque eu vou tentar, depois, voltar com a Black Lag e upar ela um pouquinho, tá? Pra trazer pra vocês o showcase. Ou vai lá pro TikTok, tá? Que, possivelmente, lá no TikTok também vai ter vídeo do Black Lag e do 1SS, tá? Rapaziada. Mas foi esse vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Vídeo bem curto, apenas pra mostrar como é que pega esse estilo de espada, tá? Fique de olho no canal, que ainda tem muito conteúdo de Pixel Beasts pra tá postando no decorrer das próximas semanas. Desce das próximas semanas, obviamente, tá? Então, é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Tamo junto e até o próximo The Pixel Beasts aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, buscam esse apoio, a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível e tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo e agora sim, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!